bom pessoal então vamos continuar então aqui com a série de gta san andreas bom vão então fazer uma das missões mais fodas mais legais do jogo agora olha só o projeto o negro um a cutscene o que a gente vai fazer essa missão olha só vai 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 larga o cj e basicamente no meio nada um lado da área sentei 9 ainda e cheiro e guarda só a gente tem que entrar lá dentro o meu deus nunca correndo ai um tiro morto a gente tem que roubar a porra do jetpack dentro da área 69 mas de boa porque os soldados aqui são surdos e não escutam o chi e não escutam o som do tiro do rifle sniper olha só a porra mas bom vamos passando então por lá matando todo mundo só evita ser enxergado por essas luzes já é e aí 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 na bunda 먹 e aí e aí e aí e aí Não faz mal se você ser detectado, não vai falir missão, mano. Não vai falir nada, eles só vão fechar as saídas. O ruim é que eu não tenho habilidade nenhuma nessa. O ruim é que eu não tenho habilidade nenhuma na M4. Morre. Cabeça. Isso aqui é engraçado, imagina. É detectado se passar na luz, mas não conseguem ouvir a porra de um tiro de sniper. Esse é o problema. Então, para entrar, a gente entra por aqui. Aqui já vai dar cut C. Tá bugado a porra. Ainda tá bugado porque o alarme tá tocando bem fraco. Agora. É melhor agachar mesmo, já que eu não tenho tanta habilidade na M4. Eu deveria ter... Eu deveria ter pego a K47 aqui. Um cara que tá cut C. Um cara que tá cut C. Um cara que tá cut C. Pronto. Aqui tem uma Katelyn. Que é aqui a F*** Miga. E a Aplomather. Mas eu não vou usar uma minigun aqui não, não vou usar ela, porque a quantidade de munição é pouca, pessoal. Então a bagaça aqui é andar agachado, porque você não vai correr nada. Ninguém vai ficar vivo, vem pra cá antes, antes de você perseguir, vem pra cá, porque eu, porque aqui você desliga, ó, desliga o sistema de foguetes e superfície, que isso vai ficar mais, mais fácil pra sair. Com o personnel, por favor, tenha certeza de que eles fecharem todas as escrituras antes de sair de noite. Pfff! 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 não ai 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 agora sim ó assim tá melhor para mirar até que enfim meu deus é muito ruim mirar daquela forma com o rifle de assalto ainda agora o CJ já mira bem melhor na cabeça pega o cartão e abre a porta e agora vai começar com que um intrude sim e adentro a área do projeto e agora atirando de cima aqui recentem bem recentemente eu vi que o gusang do canal da sopra fitz fez um vídeo jogando essa missão aqui do GTA é uma coincidência até porém aqui eu vou tá trazendo também a outra missão aqui também que eu tô na com pouco armamento sem nada ai todo mundo morreu então vamos pegar aqui o jetpack olha só agora sim ae ae engraçado essa missão é uma das únicas onde é a única onde você não fica com estrela de polícia por pegar uma coisa se fosse para ser foda mas tão foda desse jeito com certeza iria ter polícia para ver que já foi trocada a arma agora com essa pistola aqui eu vou usar a gente vai usar ela na próxima missão isso e 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 agora a gente agora a propriedade começa a receber ó Uma renda máxima de 10 mil E pelo menos essa missão a gente ganha Mas bom pessoal, espero que vocês tenham gostado Desse vídeo, então já deixe seu like Comente, favorite, mais importante de tudo Se inscreva no meu canal, então falou pessoal Até o próximo vídeo e fui, abraço